Fala, Vitória! Vamo, sacada! Vamo, Greta! Vamos, Alberts pages! Viva! Viva o amor, escreva! Vamo! Derruba! Boa!!! Boa zaten! Boa! Boa, boa! Boa prima! Boa! Boa! Naola! Vamos lá, BH! Vamos lá, BH! Vai sair de novo, hein? Vamos lá, BH! Vamos lá, BH! Vamos lá, BH! Segura! Aí, roubou! Quero ver ninguém vir do outro lado! 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 Quero ver Everyone's gonna be like a five-star. Agora, vamos aproveitar aqui como andamos, costas rectas, onde estiras, e fica aí. Vai, vai. Perto, perto, perto. Perto, costas rectas e abre. Isso, isso. Vamos parar! Olha, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! E o que ele puxa para baixo? Ele o direito puxado, vai. Ele vai para a parte de baixo. A parte de baixo e a parte de baixo. Funcionado, Leila. Funcionado. Funcionado, ele o direito. E aí puxa para baixo. Vamos, Vitória! Tem jogo! Vamos, vamos, vamos! Onde o negativo foi? Onde o negativo foi? Onde o negativo foi? Venha,she? Riわ, deve. Val APPLAUSE Também tem tempo, tem tempo, tamén. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?